Olá meus amores! Hoje eu vim para um tutorialzinho básico, um tutorialzinho bem rápido que é a respeito desta sapatilha aqui, dessa minha sapatilha aqui. Eu ganhei ela de aniversário há um tempinho já, da minha cunhada até, e é uma sapatilha da moleca de tecido que eu já usei bastante, porém eu usava sempre para sair porque por ser de tecido e cor clara, sempre que eu saía ela dava uma sujadinha. Então por mais que eu chegasse em casa e limpasse, guardasse ela sempre limpa, chega uma hora que já não dá mais, né? Porém o estado dela, assim, a estrutura dela está inteira, ó. E a moleca, né? Já falei para vocês o quanto eu gosto. Então eu fico com dó de me desfazer dela, ela é super confortável, ó, está novinha, está novinha. Então eu fiz esta transformação básica, né? Muito simples, eu vou mostrar para vocês. Eu optei por vermelho porque eu estava sem sapatilha vermelha, que é a minha cor preferida, eu já comentei com vocês. Eu estava sem sapatilha vermelha, pensando em comprar, daí eu falei assim, não, poxa, em vez disso eu vou aproveitar a rosé, que eu adoro, já está confortável. E por ser de tecido é até mais fácil de customizar. Então, vamos lá. Material de hoje, coisa bem simples. É, tinta para tecido que eu gosto bastante da Acrylex. Deixa eu ver se está dando para ver. Tinta de tecido da Acrylex. vermelha. Né? Eu peguei um tubinho pequeno mesmo, 2,30. E comprei esses pincéis, assim, ó, esse aqui é da Tigre, número 16 eu comprei. Porque eu sou meio preguiçosa, então eu prefiro o grande. Deixa eu mostrar para vocês. Eu prefiro o grande, que já é mais rápido, facilita um pouquinho mais. Mas se o seu sapato tiver muitos detalhes pequenos, assim, se você tiver mais dificuldade para pintar, você pode optar por os pincéis menores, tal. Esse aqui é o tamanho zero. Eu comprei mais, assim, por... Porque eu estava sem pincéis com as cerdas boas, cerdas novas. Então eu comprei mais, assim, por precaução, caso precisasse. Então, nesse caso, meu material vai ser só isso. E minha sapatilha. Vocês vão ver o quanto é rápido. Bom, então vamos lá. Ó, muito simples, o pincel limpinho, claro. Bem seco. Vamos começar a pintar. Ó, porque eu falei que eu gosto de pincel um pouco mais largo. É mais rápido. Como essa sapatilha não tem muitos detalhes, o pincel mais largo me ajuda. Aqui, para não ficar borrando por dentro, quando eu chegar aqui na beirada, em vez de eu passar o pincel assim e correr o risco de manchar por dentro, eu passo assim, ó, ele mais deitadinho. Porque aí, por enquanto, aqui, ó, não vai sujar tanto. Então essa beirada aqui, eu vou fazer o detalhe dele, o filetinho, assim, de contorno pintando, só no final, para dar o acabamento, para não correr o risco de ficar por dentro. Porque aí sim fica um trabalho meio sujo, um trabalho meio fininho. O que o legal é justamente deixar ela bem, deixar ela parecendo que é o original dela, né? Pintar de um jeito que deixe ela parecendo um natural. Ó, vocês podem ver que aqui nos cantos, tanto o de cima que eu acabei de falar, como no de baixo, eu ainda não estou dando muita atenção. que é isso, eu faço mais no finalzinho, com cuidado. Mesmo esses detalhes no final, eu, no outro pé que eu já fiz, eu consegui fazer com esse pincel largo. Mas se você tiver um pouquinho mais de dificuldade, é só apelar para o outro pincel que eu comentei com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses lugares, por exemplo, a mão, que está manchando, eu acabei borrando aqui um pouquinho dentro, depois se você lavar com água, ela sai muito fácil com água, essa tinta. Então só onde for tecido mesmo, que não vai sair mais, até porque é tinta própria para tecido. Mas onde não for, ela sai muito fácil com água, viu? Vocês estão vendo aqui que eu já estou ficando toda carimbada. Inclusive hoje não reparem na minha unha. Eu até ia pintar antes de começar a filmar, mas eu falei, ah, não. É desnecessário, até porque eu sei que eu faço uma melequeira, faço... Ela em si e o bordado já estão ok. Eu vou segurar pelo salto, porque meu dedo já está tão... Meu dedo já está tão pintadinho, que para dar os retoques aqui da beirada agora é mais fácil. Peraí, deixa eu pintar essas partes. Como ela tem esses buraquinhos, ela tem umas partes que puxa a tinta e depois ela... Ela sobe. Mas enfim. Agora, como esse pincel ainda está novinho, bem chatinho, eu ainda consigo. Aí eu vou apoiar na mesa, depois eu limpo a mesa. Só para facilitar. Aham! Aqui está a minha sapatilha nova vermelha! O que acharam? Para fazer esse take aqui, ela ainda não está totalmente seca. Eu acabei de pintar, já mudei a posição aqui só para mostrar para vocês. Mas assim que secar, vocês já vão ver logo na sequência, ela no pé. Hoje mesmo já vou usar, porque ela seca rápido. A única coisa em relação, por exemplo, tomar chuva, lavar coisa parecida, para isso, para esse tipo de coisa, dois dias de secagem. Caso contrário, se você molhar, ela vai borrar, vai ficar estranha, vai acontecer algo que não é muito legal por aí. Então é dois dias para a secagem completa, porém em algumas horas você já consegue usar. Tá? Então é isso. Eu quis falar, mais do que nunca, eu quis falar a marca da tinta, porque para tinta, caneta, esses materiais para artesanato, eu gosto muito da Acrylex, eu realmente uso bastante, geralmente eu só compro da Acrylex, porque quem está acostumado com artesanato, já conhece, isso já é de prática. Mas para quem está começando e realmente vai usar essa técnica, realmente vai fazer uma customização desse tipo, como iniciante, não conhece muito das marcas, então por isso que eu fiz questão, não foi só propaganda, nem nada, foi só uma questão de dica, porque eu gosto muito da qualidade dessa marca. Então é isso. Adorei minha nova sapatilha, novinha, novinha, vocês podem ver, nem parecer customizada, assim de secar também, eu vou ver se falta retocar alguns cantinhos, que às vezes quando seca, às vezes o tecido, ou o material do seu calçado, chupa um pouquinho mais a tinta, e aparece os pontinhos brancos, ou claro, no caso dessa sapatilha, da Rosê. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Caso vocês tentem, façam coisas parecidas, não deixem de comentar, de mandar para a gente, assim como fizeram nos outros vídeos, como estão fazendo, estão participando, não deixem de comentar. Gostando, dá um likezinho rápido no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, para ajudar na nossa divulgação, e é isso. Não deixem de tentar, não deixem de fazer suas sapatilhas, seu sapato, Oxford algumas vezes, geralmente Oxford, é de tecido, enfim, qualquer outro tecido, qualquer outro calçado, seja feito de tecido, dá para fazer isso. E várias outras coisinhas, que nós continuaremos aprendendo juntos. Ok? Beijos, até o próximo! E aí Ai Não vale por isso